Peço a vocês que entrem para o templo, quem estiver aí fora, venham orar conosco. Quero compartilhar com os irmãos um texto. Está no livro de Ruth, capítulo 2. Vou ler alguns versículos, vou ler começando do 8. Diz-se então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos postes que os rapazes encheram. E aí o versículo 15, 15 e 16. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolhe entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas de feixes e deixem-nas cair para que elas a recolham. E não a impeçam. Há algum tempo atrás eu estava lendo esse texto e o senhor me trouxe uma palavra, uma frase em mente que é Tudo aquilo, aliás, o objetivo de receber é compartilhar. Tudo aquilo que nós recebemos, a motivação e o principal desejo do nosso coração em receber deve ser compartilhar. E esse texto me trouxe muito isso à memória e eu quero agora lembrar os irmãos de que com certeza você tem algo para compartilhar hoje com o seu irmão. Com certeza o senhor ministrou alguma coisa no seu coração ou te permitiu ter inclusive bens materiais para que você possa compartilhar. E eu não estou dizendo só compartilhar fora daqui, mas também durante o culto. Um sorriso, um incentivo, uma palavra do senhor, algum recurso financeiro ou algum encorajamento, alguma repreensão. Com certeza o senhor deu alguma coisa para que você possa compartilhar com o seu irmão. E eu quero encorajar você hoje, nessa manhã, a ter um tempo de louvor e adoração ao senhor, mas também de compartilhar com o seu irmão das coisas que o senhor tem ministrado sobre você. Porque o objetivo daquilo que nós recebemos, aliás, a existência daquilo que nós recebemos, precisa ser motivo para compartilhar. Senhor Jesus, obrigada Deus pela possibilidade, pela oportunidade de conhecer o senhor, de exaltar o seu nome, de termos acesso à tua presença. Eu te peço, Jesus, para que no nosso coração, hoje e sempre, a motivação principal seja compartilhar a tua palavra, compartilhar as boas novas do teu evangelho, compartilhar as tuas bênçãos que nós recebemos de maneira individual com os nossos irmãos. Deus, eu te peço para que o senhor repreenda qualquer sentimento de individualismo, de separação, que possa existir no nosso coração. Nós renunciamos ao nosso ego, pedimos o teu Espírito Santo para que nos convença dos nossos pecados e para que nos leve ao arrependimento. Pai, que o senhor nos dê um coração quebrantado e contrito para te adorar, para honrar o nosso irmão, para viver em comunidade, para viver em família. Nós repreendemos, Jesus, qualquer tipo de sentimento, de arrogância, de soberba, de injustiça. Nós te pedimos para que nós, como comunidade, como Projeto Adoradores, possamos ser cada vez mais unidos, amalgados um no outro. Que cada um conheça as necessidades e as vitórias do outro. Que a gente tenha privilégio e o prazer de amar verdadeiramente uns aos outros. Pai, que a gente aprenda com o senhor a ser manso e humilde, a honrar, a servir, a partilhar, Jesus. Que o teu Espírito Santo molde e leve o nosso coração a um lugar de amizade, de família, de pertencimento, Senhor. Que no nosso momento de culto, essa seja uma noção que nós temos em coletivo, daquilo que nós estamos fazendo aqui, das palavras que nós estamos cantando ao Senhor, da ministração que nós estamos recebendo. E é claro que o Senhor vai trabalhar o nosso coração individualmente, com uma palavra subjetiva para cada um, mas também algo para a igreja. E que todos nós tenhamos o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Em nome de Jesus, essa é a minha oração nesta manhã. Amém. Salmo 59, 16, diz assim. Eu, porém, cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia. Pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus, eu quero te agradecer. Porque nós encontramos um refúgio em ti. Porque o Senhor nos esconde embaixo das suas asas, Deus. Independente do que estamos passando, do que estamos vivendo, nós podemos contar com o Senhor. A sua misericórdia, Deus, ela se renova dia após dia sobre nós. E isso é motivo de grande alegria. Isso é motivo de estarmos aqui, de pé, para te louvar e te engrandecer, Deus. Senhor, eu quero te pedir sobre esse culto hoje, para que o Senhor desça com a sua unção neste lugar. Para que o Senhor venha sobre nós e que o Seu Espírito Santo nos ensine a prestar um culto que é de direito do Senhor receber. A prestar um culto que o Senhor merece receber. Deus, nós entregamos a ti. Nós colocamos no seu altar, Deus. Todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades, todos os nossos pecados. Deus, com arrependimento, Senhor, nós nos derramamos na tua presença nesta manhã, Deus. Eu te peço para que cada pessoa que está aqui e os que ainda vão chegar, os que não puderam vir por algum motivo. Deus, que o coração dessas pessoas sejam quebrantados pelo Senhor. Quebrantados, Deus. Que o Senhor venha abençoar os beques, quem estão nos instrumentos, o louvorista desta manhã. Deus, que eles entreguem esse louvor para ti, Senhor. Não para os homens, não para que a gente possa achar lindo, mas para que o Senhor receba esse louvor, essa adoração. Deus, eu te peço que o Senhor venha neste lugar. Que o Senhor venha aqui com a tua glória, Deus. Nós ansiamos pela tua presença. Nós pedimos, nós clamamos pela tua presença, Senhor. Sem ti nós não somos nada, nós não temos nada. Sem ti nós não somos nada, Deus. Então, por isso, nós pedimos para que o Senhor venha, para que o Senhor desça neste lugar, com a tua doce presença. Em nome de Jesus, eu já te agradeço, Deus, por este dia, por este culto, pela semana que vai iniciar, Deus. E eu te peço para que o Senhor venha nos abençoar e nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em Tiago 5, dos 7 a 8, diz assim. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera, com paciência, que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã, Pai, que o Senhor aquete as nossas almas, Pai. Que nós aprendamos a esperar que o Espírito Santo realize a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Que a graça do Senhor nos acalme, tire as nossas preocupações, a nossa ansiedade sobre problemas, sobre situações que nós estamos vivendo fora, Deus. E que a tranquilidade, a gratidão nos nossos corações predomine, Pai. Senhor, que nenhum barulho, nenhum problema, tire o nosso foco do Senhor, Pai, hoje. Que o culto, que o nosso culto, que o nosso louvor suba, Pai, as narinas do Senhor como bom perfume, Pai. Que o Senhor se agrade da nossa adoração hoje aqui, Deus. Que nossos corações estejam em união com sinceridade, Pai. Adorando o Senhor e nos rendendo ao Senhor, Pai. Assim eu peço que o Senhor nos abençoe e que a gente entenda a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, Pai. Tu és santo, Pai. Tu és poderoso. Nós bendizemos o teu nome, Pai, neste lugar. Tu és o alfa, Tu és o ômega, princípio e fim. Nada, 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 nada foge do controle do Senhor, Pai. É nisso que nós cremos. É nisso que andamos, Pai. Colocamos, Senhor, os nossos passos, os nossos planos em Ti, Senhor. Porque nós confiamos no quão grande é o Senhor. No quanto o Senhor tem o controle das coisas. O quão boa e perfeita é a Tua vontade para nós, Senhor. Ó, Pai, como somos pequenos, Pai, diante de Ti, Senhor. Diante do grande Deus é que é o Senhor, Pai. Diante do Rei, Senhor. E o Senhor, Pai, com misericórdia, com graça, nos dá a oportunidade de oferecer um culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos ofertar a Ti, Senhor, o nosso serviço. Porque podemos ofertar a Ti, Senhor, louvor. Porque podemos ofertar, Senhor, as nossas primícias, Senhor. Do capital, que é aquilo que sustenta a nós nessa vida terrena aqui. Mas que nada é, Senhor. Diante, Pai, dos grandes feitos do Senhor por nós. Muito obrigado, Senhor. Tu és santo, Senhor. Tu és poderoso, Pai. Magnífico. Não há outro como o Senhor, Pai. Não há, não há. Eu oro, Senhor, para que o Senhor quebrante os nossos corações. A partir de hoje em diante, Senhor, que cada dia mais o Senhor nos traga, Senhor. A alegria da salvação. A alegria, Senhor, de receber, Pai, dessa graça, dessa misericórdia do Senhor, Pai, sobre nós. Que no nome de Jesus nós possamos sempre acordar, Senhor, e nos lembrar, Pai, disso. Que é o motivo, Senhor, de estarmos aqui. Que é falar do Senhor, Pai. Que é bem dizer o Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Que assim seja, Pai, neste culto, Senhor. Que nós possamos nos render verdadeiramente, Senhor. E oferecer, Pai, de fato, um culto a Ti, Senhor. De fato, Senhor, tudo aquilo que há em nós, Pai, possa direcionar a Ti, Senhor. Porque nós confiamos no Senhor. Porque é o Senhor que sonda os nossos corações. Que sabe, Senhor, das nossas fraquezas. Que nos dá força, Senhor, para caminharmos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe, Pai, o nosso culto, Senhor. Com gratidão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em oração, gostaria que você levantasse a sua voz neste momento. Eu não faço ideia como foi a sua semana. Eu não faço ideia como foram os momentos de intimidade. Seu ou sua com o Senhor. Eu não faço ideia se você, em algum momento, tirou ali, para poder se santificar, para poder se entregar ao Senhor. Mas, de qualquer forma, eu peço que você levante a sua voz neste momento, para entregar ao Senhor. Frutos de arrependimento. Frutos de santidade. Peça ao Senhor que te santifique nesta manhã. Peça ao Senhor que venha derramar sobre você, sobre a sua vida. Algo novo, algo que venha abalar as suas estruturas. Venha tirar você do seu lugar de conforto, de tranquilidade. Venha te levar a um lugar com o Senhor. De amor, de serviço, de graça. Senhor, nós recusamos, Pai, nesta manhã, Deus, todo e qualquer tipo, Pai, de desejo do nosso coração. De vir aqui, Pai, e cumprir horários. De cumprir aqui, Deus, Senhor, somente mais um culto. Mas nós queremos, Pai, do fundo do nosso coração, Deus, recebermos, Pai, algo novo diante do Senhor. E nos parecermos mais com o Senhor nesta manhã, Deus. Neste início de semana, Pai, nós já te pedimos, Deus, que venhamos oferecer ao Senhor, Pai, algo, Deus, que venha trazer alegria ao Seu coração, Deus. Que venha trazer, Pai, Senhor, graça, Deus, ao Teu coração, Pai. Senhor, nós te pedimos nesta manhã, Deus, que o Senhor venha aqui, Pai, olhar para nós. Se o Senhor venha olhar aqui para o Teu povo, Deus. E ver que o Teu povo anseia pelo Senhor. E ver que o Teu povo, Pai, anseia, Deus, pela Tua presença, Pai. Nós já sabemos e já recebemos, Deus, a Tua presença aqui neste lugar, no nosso meio, Deus. E, Senhor, nós queremos nos deleitar nela, Pai. Nós queremos, Pai, aproveitar tudo aquilo que o Senhor já tem derramado e tudo aquilo que o Senhor ainda vai derramar sobre nós neste dia. Senhor, nós reservamos este momento de oração, Deus, ao Senhor. Não só, Pai, para criar aqui um ambiente, Deus, que seja favorável ao Senhor, mas para entregar ao Senhor, Deus, aquilo que o Senhor merece, Deus. Como filhos, como filhas, Pai, que desejam um Pai presente. Nós queremos também ser presentes, Pai, com o Senhor neste momento, Deus. E aqui eu falo, Pai, ser presente com as nossas angústias, com as nossas dores. Ser presente, Deus, Senhor, com aquilo que sonhamos, com os nossos objetivos. Mas ser presente também, Pai, com o nosso espírito, Deus, de adoradores diante do Senhor, Pai. Senhor, recolha aqui neste momento, Deus. Senhor, toda dor, Pai, que o Teu povo carrega. Toda dor, Pai, que os Teus filhos carregam, Deus. Senhor, distribua entre nós, Deus, alegria, felicidade, satisfação no Senhor. Distribua entre nós, Deus, também os Seus dons, Pai. Senhor, nós sabemos que é totalmente vinculada a graça do Senhor, Pai, com o serviço. E foi isso que o Senhor fez. O Senhor nos reconciliou com o Pai, mas também nos reconciliou, Pai, um com os outros, Deus. Então, Deus, nós entregamos aqui ao Senhor, Pai, não somente graça, mas também serviço, Deus, ao Senhor. Serviço ao nosso próximo, serviço aos nossos familiares, Deus. Senhor, sacrifício de amor, entregando, Deus, e deixando de lado, Deus, todo o senso de justiça próprio, Deus. Toda defesa, Pai, toda razão, mas, Deus, reservando no Senhor o sentimento, Pai, de que nós pertencemos ao Senhor e que nós somos uma família grande, Pai, que pertence ao Senhor. Nós somos os Teus filhos, Deus, não negue a nós, Deus, uma chama do Senhor, não negue a nós, Deus, o refrigério que somente há em Ti, não negue a nós, Deus, um Espírito, Pai, de adoção aqui nessa manhã, Deus, que todos que saíram da Sua casa e estão aqui, ou os que estão vindo, Pai, venham ser recebidos pelo Senhor, Pai, com palavras de amor, com o Espírito, Pai, de abraço, Deus. Senhor, carregue aqui, Pai, todo julgo, Deus, todo fardo, Deus, que estamos aqui submetidos, Pai, que possamos nessa manhã trocar com o Senhor, que possamos nessa manhã, Pai, render ao Senhor, Deus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor, Pai, deseja de nós. E aqui, Deus, nós desde já, Pai, tiramos, Deus, nós abdicamos, Pai, de tudo aquilo, de toda expectativa que a gente cria para o Senhor, Deus, de tudo aquilo que nós já deixamos engessados para o Senhor, o que nós queremos, de fato, Pai, é amar e servir ao Senhor, conforme, Pai, seja a Tua vontade, conforme, Pai, seja a cultura do Teu reino, Deus, conforme, Pai, seja, Deus, a vontade do Teu Filho, Jesus, que, por Tua vontade, se entregou por nós. Senhor, nós nos aliançamos ao Senhor nessa manhã, Pai, e estabelecemos, Pai, os nossos pilares diante do Senhor, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor venha, Deus, com a base, Pai, para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano, Deus, para que possamos contemplar ao Senhor e a beleza da Tua santidade, Pai. No nome de Jesus, continue orando, continue, levante a sua voz diante do Senhor e entregue a Ele neste momento aquilo que você precisa, entregue a Ele aquilo que você está aí no seu coração segurando, talvez por semanas, talvez o ano passado inteiro, talvez o Senhor tenha algo para você e talvez você está obstruindo com alguma coisa, com alguma expectativa, com algum problema, com alguma insatisfação, entregue ao Senhor neste momento aquilo que está no seu coração, entregue ao Senhor neste momento aquilo que te perturba, juntamente com o Senhor, ordene para a sua alma, ordene, diga palavras, alma aquieta, espera no Senhor, situações aquietas, esperem no Senhor, família aquieta, esperem no Senhor, continue falando com Ele neste momento, levanta a sua voz, não fique calado, não fique apático neste lugar, o Senhor está neste lugar, nós podemos te sentir, Pai, nós podemos te sentir, Pai, no nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos, nós expressamos a nossa alegria em estarmos na casa do Senhor, em estarmos entre irmãos que nós amamos, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você, uma palavra que veio ao meu coração e que Deus há já algum tempo vem trabalhando no meu coração e é sempre bom a gente compartilhar aquilo que a gente recebe de Deus, não é mesmo? Então no livro de provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz, O temor do Senhor é o princípio do saber, ou do conhecimento, ou da sabedoria em outras traduções, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. E no versículo 9, capítulo 9, no versículo 10, diz, O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conhecer o santo é ter entendimento. Essa palavra veio muito ao meu coração nesses dias e esse livro de provérbios nós vemos que é um guia prático para nós vivermos a nossa vida diária, cotidiana. Ele nos dá conselhos certos, certeiros do que fazer, do que não fazer. E ele aponta para aquilo que Jesus falou, Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude. A plenitude de vida. E esse livro de provérbios parece que Deus desenhou para a gente, para a gente alcançar essa plenitude de vida. Para nós chegarmos a esse lugar, ele parece que ele desenhou, ele deixou aqui na palavra dele esse livro, para nós seguirmos. Mas há um como fazer, o que fazer, e tem um como fazer. E o como fazer está, no versículo 7, como eu li, O temor do Senhor é esse princípio. É temer ao Senhor. Temer ao Senhor, para nós, significa uma santa reverência. Significa uma honra. Significa uma contemplação. Significa uma admiração plena, maravilhosa. Que nós nos prostramos, que nós nos rendemos diante desse temor do Senhor. Mas não vai existir o temor, se não houver o conhecimento do Senhor. Porque o conhecimento do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque nós o conhecemos, nós o adoramos. Porque nós o conhecemos, na sua natureza e nos seus atributos. Nós o reverenciamos. E o reverenciamos de uma forma muito maior do que a palavra diz. Reverência. É algo santo. Aquilo de nos prostrar, de nos render. Aquilo que acontece nos céus, quando os anjos, eles declaram santo, 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 santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Em todo o tempo. Isso é a santa reverência. É como Isaías disse, ai de mim. Ai de mim. Porque ele estava diante da glória de Deus. É essa reverência que eu quero passar para você e que Deus tem colocado no meu coração. Essa santa reverência que vem do conhecimento de Deus. De conhecer os seus atributos. A sua santidade. Ele é santo. Ele é justo. Ele é totalmente santo. Ele é totalmente justo. Em todos os seus atributos. E isso nos leva, isso nos conduz a temer ao Senhor. Nessa santa reverência. Nesse amor, nessa dedicação por Ele. Então isso tocou o meu coração e eu quis compartilhar com os irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém. Mas muitas vezes o texto diz. Os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Quantas vezes nós somos tolos. Quantas vezes nós somos insensatos. Porque não trilhamos o caminho. Porque não tememos. Porque não conhecemos. Fazemos as nossas próprias opções. Tomamos as nossas próprias rédeas da nossa vida. E aí nós chegamos a caminhos tortuosos. Mas nós temos a certeza de que Deus endireita as nossas veredas. Amém. Glória a Deus por isso. E o que eu gostaria de compartilhar com vocês também. Essa chave. Que isso fique no seu coração. É uma chave. O temor do Senhor. O temor do Senhor. A santa reverência. A santa reverência. A honra. Diante da santidade. Diante da justiça. Diante da plenitude. Diante da imutalidade. Diante de todos os seus atributos. Isso me leva a adorá-lo. A reverenciá-lo. E esse temor só viesse nós o conhecermos. Porque nós não honramos a quem nós não conhecemos. Nós não amamos a quem nós não conhecemos. Então para temê-lo. Para temê-lo. Nós precisamos conhecê-lo. Na sua natureza. Nos seus atributos. E no capítulo 3. Eu gostaria de ler com vocês. Começar no versículo 1. Meu filho. Não se esqueça dos meus ensinos. E que o seu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os seus dias. E lhe acrescentarão anos de vida e de paz. A plenitude de vida que Jesus nos prometeu. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço. Escreva-as na tábua do seu coração. E você encontrará favor. E boa compreensão. Diante de Deus e das pessoas. E o versículo 5 diz. Confia no Senhor. De todo o seu coração. E não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. Então esse versículo diz. Reconheça o Senhor. É reconhecer. Que significa conhecer de novo. E conhecer de novo. E conhecer de novo. E conhecer de novo. E prosseguir em conhecer. Por toda a eternidade. Nós conheceremos a esse Deus. Então reconheça. Conheça de novo. E sempre. E prossiga em conhecer o Senhor. E Ele endireitará as suas veredas. E no versículo 13. Diz. Feliz é quem acha a sabedoria. Feliz é aquele que alcança o entendimento. Então aqui a palavra diz. Feliz. Bem-aventurado é quem acha. Quem acha é porque procura. Quem procura busca. Então a sabedoria. O temor do Senhor. Precisa ser buscado. Constantemente. Dia a dia em nossas vidas. Precisamos buscar conhecê-lo. Buscar a Deus. Honrá-lo. Reverenciá-lo. Adorá-lo. Por tudo o que Ele é. E aí vem outro princípio. Que está no versículo 9. Honre. Honrar ao Senhor. É reverenciá-lo. É conhecê-lo. É reconhecê-lo. Em toda a sua natureza. Em todos os seus atributos. Então quando fala de dízimos e ofertas. Nós estamos falando de uma santa reverência. Diante do nosso Deus. Por quem Ele é. Santo. Santo. Santo é o Senhor. Então é esse princípio. É que norteia esse versículo. Honre. Honre. Honre o Senhor com todos os seus bens. E com as primícias da sua renda. E os seus celeiros ficarão cheios. Completos. E os seus lagares transbordarão de vinho. Eu não honro ao Senhor. Para que Ele encha os meus celeiros. Eu honro ao Senhor. Porque eu o conheço. Eu quero honrá-lo. Eu quero reverenciá-lo. Eu quero agradá-lo em seu coração. Reconhecendo que Ele é nosso santo provedor. Que Ele é o nosso eterno provedor. E por isso eu o honro com os meus bens. Com tudo aquilo que eu sou. Com tudo aquilo que eu tenho. E é esse princípio. Meus irmãos. Que eu queria colocar no seu coração. Que o ato de dizimar e de ofertar é honra. É privilégio. É conhecer a um Deus santo. É conhecer. É experimentar. É ter experiências com a santidade de Deus. Então você vai vir aqui trazer o seu dismo e sua oferta. E você não virá. Como você vê em todos os dias. Você virá de uma forma muito especial. Você vai vir. Enquanto eu falo. Você vai ter um minuto para refletir sobre isso. Você vai vir. Reconhecendo. A santidade. A justiça. Reverenciá-lo por tudo o que Ele é. Pela sua. Generosa bondade. Por tudo o que Ele fez por você. Por tudo o que Ele faz por você. E por tudo o que Ele já providenciou para você. É assim meu irmão. É assim. É honrar a Deus. E hoje nós não vemos muito essa reverência. Essa reverência hoje ela é tão dissimulada. Ela é tão inexistente no nosso meio. E nós precisamos dessa reverência diante do santo. Do santo. Do santo. Aí eu te convido a vir. Em santa reverência. Trazer o seu dízimo. E a sua oferta. Para honrá-lo. Para reverenciá-lo. E como nós sempre dizemos. Não venha sozinho. Compartilhe com seu irmão isso. Venha junto com ele. Honrar ao Senhor. Reverenciá-lo. Nesta manhã. Amém. Pai que nós. No nosso coração. Nós continuemos. Pai. A cada dia. Te buscando. Para reverenciá-lo. Para honrá-lo. Para reconhecê-lo. Em todos os nossos caminhos. Obrigada Senhor. Porque o Senhor é o santo e eterno. Provedor das nossas vidas. Que o Senhor venha com graça. Pai. A todos os que contribuíram. Que o Senhor. Pai. Plante no coração de cada um. Esse desejo. De honrá-lo. E de reverenciá-lo. Pelo que o Senhor é. Então nós abençoamos esses recursos. Que eles sejam. Multiplicados. Porque o Senhor. Enche os nossos celeiros. O Senhor. Sempre sobeja. Em tudo que o Senhor faz. Nós te louvamos. E te agradecemos. Por esse tempo. E por esse momento. Amém. Bom dia povo de Deus. A paz. Tudo bem com vocês? Sim. Espero que sim. Graças a Deus. Bom. Estou aqui incumbido. De conhecer e apresentar para a igreja. Quem são os nossos visitantes dessa manhã. Você? Levanta a mão assim. Então tá bom. Nosso visitante aqui. Nós temos uma cultura. Que não se preocupe. Talvez que você esteja nos visitando. E não queira se apresentar. Não queira vir. Oi? Deixa eu ver sua bolinha. Bonita. Toma de volta. Não perde. No final do culto você tem que devolver ela. Pode ser? Tá bom. Se perder já era? Então tá bom. Gente. Se perder uma bolinha. Se você encontrar uma bolinha no chão. É a do meu amigo aqui. Tá bom? Mas talvez você aí. Que esteja nos visitando. Não queira se apresentar. Não tem problema. Que a gente tenha a cultura. De que talvez. Quem está do seu lado. E não te conheça. Vai te apresentar para a igreja. Então nós vamos fazer assim. Do lado esquerdo aqui. Tem alguém visitando hoje. Nessa manhã? Talvez você esteja aí. Se está vendo alguém que você não conheça. Pode denunciar. Não tem problema algum. Aqui dentro. Está tudo em paz. Tem alguém desse lado esquerdo? E desse lado direito aqui. Tem alguém nos visitando? Tem uma mocinha ali atrás? Tem aqui também. Tudo bem? Algumas pessoas vão vir aí também te cumprimentar. Os nossos diáconos têm aí um presente. Um gift para poder te dar. É isso daí. Mais alguém aqui desse lado? Tem uma mocinha ali atrás. Uma criança ali. Que está de cinza. Seja muito bem-vinda. Viu, minha amiga? Então tá bom. Juntamente com este momento, irmãos. Eu gostaria de conhecer quem são os nossos aniversariantes. Talvez você que fez aniversário na semana passada. Não esteve vindo aqui na frente para a gente orar por você. Pode vir também. E talvez você que vai fazer aniversário dessa semana até o próximo domingo. Também venha aqui. Luísa? A Luísa está fazendo aniversário? Então tá bom. Luísa que está fazendo aniversário. Também venha. Tem alguém que está fazendo aniversário? Pode vir aqui na frente, por favor. A Letícia fez aniversário ontem ou antes de ontem, Letícia? Ontem, não é? Tem a minha amiga também. Qual que é o seu nome? Sofia também está fazendo aniversário. Pode vir alguém aqui também acompanhar a Sofia. Mais alguém aqui? Que está fazendo aniversário? Isso. Juntamente com os aniversariantes, você que tem algum motivo de gratidão ao Senhor. Talvez aconteceu algo legal na sua semana ou nesse início de ano já tem algo surpreendente acontecendo na sua vida. Talvez você aí foi aprovado em um vestibular ou talvez passou na faculdade. Tá bom? Olha o irmão ali. Balançou, hein? Passou na faculdade? Não? Então, tá bom. Se tem algum motivo de gratidão, eu te convido a vir aqui à frente também. Nós queremos orar com você e por você também. Qual motivo, Renatinha? Oi? A colação da Renatinha essa semana. Amém. Amém. Já recebe indicações, Renatinha? Então tá bom. Então tá bom. Se você tem a liberdade e queira vir aqui orar por algum desses irmãos que estão apresentando motivo de gratidão ou fazendo aniversário, fique à vontade, venha aqui, estenda as suas mãos sobre eles. Ore pela vida deles. Tá bem? Uma coisa ali. Tá aí com a Renata? Então tá bom. Gostaria que a igreja se colocasse de pé? Só mais essa vez? Eu sei que o domingo normalmente é de descanso, mas na igreja a gente faz um... Levanta, senta, levanta, senta. Não tem problema nenhum, né? Estenda as suas mãos aqui pra frente. Gostaria que vocês que estão aqui recebendo oração, receba todas as orações que estão sendo feitas aqui por vocês. E a igreja em alta voz vai orar por vocês. Então esteja atento porque todos nós estamos orando juntos pela sua vida. Senhor, nós apresentamos a vida de cada pessoa aqui, Deus. Que no nome de Jesus, Pai, o Senhor venha, Deus, Pai, abençoar a vida de cada um deles. Nós apresentamos aqui ao Senhor, Deus, este ciclo, Pai, que está se iniciando na vida dos seus irmãos. Que o ciclo que se encerrou, Pai, venha a ser de aprendizado, venha a ser, Pai, Deus, de plantio. Para que o próximo que está se abrindo, Deus, venha a ser de muita colheita, de muitas bênçãos, Pai, diante do Senhor. Nós apresentamos a vida daqueles que estão nos visitando também, Pai. Que essas pessoas, Pai, venham a ser abençoadas. Deus, venham a ser frutíferas, Pai, na sua semana, neste dia, Deus, no nome de Jesus. Nós oramos também para aqueles que estão apresentando aqui, Deus, um motivo de gratidão ao Senhor. Senhor, sabemos, Pai, que só do fato de estarmos aqui, Deus, já temos algo a agradecer ao Senhor. Mas esses irmãos, Pai, em especial, estão vindo aqui na frente, Deus, apresentar diante do Senhor. Para testemunhar a todos aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Então, assim, Pai, nós pedimos que o Senhor venha receber, Deus, com alegria. Que esses irmãos, Pai, venham entregar ao Senhor, venham apresentar ao Senhor a vida deles, Deus. Como gratidão, Pai, como serviço ao Senhor, como aquilo, Pai, que eles se orgulham que o Senhor tem feito, Pai, na vida deles. E de igual modo ao Senhor em nossas vidas, Pai. Assim, nós te agradecemos e te louvamos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Pode voltar para os seus lugares. Deus te abençoe. A paz, meus irmãos. Em João, no capítulo 4, versículo 23, nós lemos que mais virá o tempo e, de fato, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Esse mês, no Ministério Infantil, nós estamos estudando sobre os verdadeiros adoradores. E, especificamente, neste domingo, nós vamos ver que a oferta é uma forma de adoração ao Senhor. Então, eu chamo a atenção para vocês, pais, professores, responsáveis pelas crianças, que nós, no Ministério Infantil, nos preocupamos em ensinar a palavra do Senhor. E eu peço que vocês, pais responsáveis, se preocupem e sejam diligentes em pedir que as crianças, a partir de sete anos, principalmente, tragam a Bíblia. Nós estudamos a Bíblia. Então, eu preciso que eles tragam a Bíblia. O celular, irmão, ele pode ter a Bíblia, mas ele distrai a gente. Se distrai o adulto, quanto dirá uma criança. Outra coisa, esse tempo que nós temos aqui, no domingo, ele é um tempo muito pequeno. Então, é necessário que vocês, pais, acompanhem as crianças durante a semana. Tenham um hábito de leitura e tragam... E coloquem a criança nessa rotina de leitura também. Existem palavras, mesmo na Bíblia infantil, que é a que eu estou usando, que, às vezes, ela não é de compreensão natural para as crianças. Então, é necessário a orientação de um pai. Só o tempo do domingo é um tempo pequeno. O tempo que você não gasta com o seu filho durante a semana, o mundo vai gastar. E ele quer isso. Ele vai atrair o seu filho, as nossas crianças, de várias formas. Então, o tempo que vocês não gastam com ele, o mundo vai gastar e vai entreter eles. Eles têm tudo para poder fazer isso. Então, gastem o tempo com as crianças. E, essa semana, a tarefa dos pais é que vocês façam a devocional com as crianças, levando em consideração a oferta. Explicar o que é a oferta. Nós vamos ver isso na sala. Mas, reforcem durante a semana, pois isso é importante. E isso fica gravado para elas. Isso fica gravado no coração delas. Então, como eu falei, nosso tempo é pequeno. Então, o papel principal vai ser de vocês em casa. Ok? Pai, nós louvamos o teu nome pela vida de cada criança. Pela vida dos professores, que vão hoje estar aqui como um canal para o ensino do Senhor. Louvamos pela vida de cada pai, representado na vida aqui das crianças. E que esse tempo na sala, oh Pai, seja um tempo de culto, de adoração e de aprendizado da tua palavra. Que durante a semana o Senhor continue ministrando a elas, através da leitura da tua palavra, através do tempo de comunhão em família. E nós louvamos o Senhor por isso. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você já sabe, dia 28 é o dia de inscrições na Escola de Discípulos. Já se prepare, programe. Nós temos uma turma terça-feira. Nós temos uma turma quarta-feira. Para os que vão começar o módulo, a primeira matéria, quarta-feira. E uma turma também, no domingo, antes do culto. E você que já fez o módulo 1 e 2, ou as matérias 1 e 2, você vai poder fazer a matéria 3. Você que não fez nenhuma matéria ainda, você vai poder se inscrever na classe de quarta-feira. Que é a primeira matéria, o início da Escola de Discípulos. E você vai seguir por aí um bom tempo estudando coisas que vão impactar a sua vida. E vão fazer diferença na sua história. Louvado seja o Senhor pela equipe, os irmãos, os professores. Todos que estão cuidando da Escola de Discípulos, isso vai ser muito frutífero. Mais um ano muito frutífero, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos ter o acampamento dos jovens e adolescentes. Eu não ensaiei, eu não pedi ninguém para fazer isso. Eles estão realmente ligados no negócio do congresso. O congresso firmes, é o décimo primeiro ano que nós realizamos o congresso firmes. E esse ano vai ser no acampamento. É uma edição especial em que nós estamos unindo um acampamento, de todos os jovens e adolescentes, e o congresso firmes, com todo o tema. Logo, logo nós vamos aqui colocar o vídeo, o que é o tema, quais são os assuntos, o que vai ser ministrado. E quem vem ministrar vai ser de muita, muita importância para a nossa vida como igreja. Para as nossas famílias, para todos. As crianças, os mais velhos, todos nós, como igreja, vamos receber de Deus. E o acampamento, congresso firmes, ele está aberto a todos. Eu estou aqui com uma lista com 140 nomes de irmãos que podem ir ao congresso. Desses, nós temos aí cerca de 80 jovens e adolescentes. Dos 80 jovens e adolescentes dessa lista, cerca de 40 já fizeram inscrição. Nós ainda temos alguns para se inscreverem. Então eu queria que você pensasse, na sua casa tem algum adolescente ou algum jovem que pode ir e que ainda não fez a inscrição, hoje é um bom dia de você fazer a inscrição. Eu li aqui os que não fizeram a inscrição ainda. Eu estou olhando para um monte de gente aqui que... Eu estou realmente vendo aqui. Quem são os que eu estou aqui? Olha, eu estou olhando para alguns que ainda não fizeram a inscrição e estão rindo para mim. É o seguinte, irmãos, nós queremos que todos os nossos jovens e todos os nossos adolescentes participem. Nós estamos também pedindo que alguns casais jovens participem do congresso, participem do acampamento. Nós estamos pedindo que alguns pais, alguns casais, alguns diáconos que possam ir para servir participem do congresso. E nós vamos ter um tempo de muita, muita graça, muita ministração de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Nós estamos semeando na vida dos nossos filhos. Sejam as crianças menores que vocês viram aqui, sejam os adolescentes, os jovens. Nessa semana, sexta-feira, nós recebemos lá em casa todos os meninos. Todos os meninos, acho que até 12 anos... Não, tinha mais. Foram até 13? 13 anos. Tinha mais velhos, acho que... Não, 13 anos, isso mesmo, 13, 14 anos. Todos eles foram lanchar com a gente em casa e nós tivemos um tempo muito, muito especial de conversa, de cada um expor algumas coisas e compartilharem, fazendo perguntas, responderem, se alegrarem, jogarem. Lanchamos juntos, foi muito especial. Na sexta, os meninos e no sábado, as meninas. Na sexta, nós tínhamos cerca de, eu acho que 13 ou 14 meninos, mas no sábado já tinha 19 ou 20 meninas, é um pouco maior o grupo. E nós fomos ouvir esses meninos, ministrarem, foi um tempo tão gostoso, de alegria. Nós, como igreja, queremos a vida toda, investir nos nossos filhos, investir nas famílias, investir nos relacionamentos. Por isso, nós estamos investindo nas células. Nós queremos ser uma igreja que cada vez mais investe na aliança, nos relacionamentos, na família. Por isso, eu estou desafiando você a participar do Congresso Firmes. Se seu filho ainda não fez a inscrição, que você, pai, hoje mesmo, procura o Ismael, procura o pessoal Tiago ali afora. Olha, eu quero fazer a inscrição. Já estão distribuindo pelo WhatsApp da igreja o link para você fazer a inscrição em casa mesmo. E assim, nós vamos ter todos os nossos filhos participando do Congresso Firmes. Agora, durante a semana, nós também podemos fazer algo assim muito especial. Talvez você não tenha filhos aqui. Talvez seus filhos já tenham crescido, casado, já estão em outro lugar. E talvez você pertença a uma família que ainda não tem todos convertidos. E é possível que você não tenha um filho que vai participar do acampamento, mas você pode investir na vida de alguém. Porque, dentre esses que eu estou com a lista aqui, alguns têm mais dificuldade em fazer a inscrição para dois, três, quatro. E nós queremos que todos os nossos filhos estejam participando. Então, nós vamos levantar recurso para que todos. Quem tem um pouco mais de dificuldade vai ser ajudado. Quem tem um pouco menos de dificuldade, ainda assim precisa ser ajudado, vai ser ajudado. Mas que nenhum deles fique de fora. Principalmente porque não teve recurso. Nós vamos trabalhar para que todos participem. Então, você pode, durante a semana, também se oferecer. Eu quero investir uma inscrição. Eu quero investir a metade de uma inscrição. Eu quero investir quatro inscrições. E assim nós vamos usar esse recurso de ofertas para inscrições no Firmes, para a gente abençoar todos que precisam de alguma ajuda para custear o acampamento. Nós vamos ter ali dias de muita alegria, de muita frutificação, de muito crescimento. E como nós vimos esses dias agora com as crianças lá em casa, a gente vivencia com eles experiências memoráveis, experiências marcantes, que fazem diferença para a vida inteira. E nós vamos ver isso com os nossos jovens e adolescentes também. Amém, meus irmãos? Amém, amém. Glória a Deus. Antes de abrirmos a palavra, eu queria lembrar vocês. Nós vamos retomar as células. Não são só os meninos que brincam com isso. Nós vamos retomar as células. Dia 1º de fevereiro e dia 8 de fevereiro, nós vamos reunir aqui todos os irmãos do projeto, todos os líderes de célula, todos os que participam de célula, todos os que ainda não participam de célula, e todos na igreja que não podem participar de célula. No dia 1º e no dia 8 de fevereiro, nós vamos ter todas as células reunidas, todos os irmãos membros reunidos, todos os que não pertencem reunidos, todos os que vão começar uma casa, célula nova, todos os que vão começar liderando uma célula. E nós vamos, durante essas duas semanas, esses dois encontros, compartilhar todo o roteiro, todos os alvos, todos os propósitos, como vamos caminhar nesse ano como célula. E nós vamos nos encher da alegria, da expectativa, porque há uma realidade, irmão, que a gente vê todos os dias. Os irmãos que estão tendo pelo menos um dia de encontro semanal no pequeno grupo, estão crescendo. Crescendo em relacionamento, crescendo em vitórias, crescendo em conhecimento da palavra, crescendo em frutificação, crescendo em servir. Da mesma forma que a gente vê inúmeros irmãos que vão se guardando, se isolando, e não participam, não têm relacionamento, eles também vão sofrendo sozinhos. Os pesos, as dificuldades, os desafios sem respostas. E eu quero dizer a você que você vai experimentar de se relacionar com irmãos, e a comunhão do corpo vai trazer nutrientes para você ter um ano de muita vitória, de muita conquista, de muito crescimento, em nome do Senhor Jesus. dia 1º de fevereiro, quinta-feira, às 20 horas aqui, todos nós reunidos. Diga para o seu irmão qual é a data e qual é o horário. Aqueles que não disseram ainda, repitam para o outro que está atrás, mas diga também que dia da semana que é. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Meus irmãos, nós vivemos um tempo em que se nós não formos para a palavra, meditar na palavra, estudar a palavra, nós vamos fraquejar, nós vamos fracassar, nós vamos sofrer coisas que não precisaríamos sofrer. A palavra de Deus é o alimento. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação no Espírito para a eternidade, a salvação no corpo, na alma, no hoje, e a salvação no corpo quando formos arrebatados com o Senhor. Se nós não estudarmos a palavra, mergulharmos na palavra, estamos vivendo um tempo em que você, pela internet, vai ouvir todo mundo dizendo um mundo de coisas, mas pouca gente estudando a palavra, estudando o que a Bíblia diz, sem nenhum interesse, sem nenhum ponto específico que ele quer apoiar, então eu quero apoiar a minha forma de pensar, eu vou lá e uso um versículo. Não, estudar a palavra como ela é. A palavra de Deus, o que Deus ensina sobre cada item, cada assunto, cada questão da nossa vida. E eu quero dizer isso a você, é da minha responsabilidade dizer isso a você. Se eu e você não meditarmos na palavra, não proclamarmos a palavra, não conhecermos com profundidade cada vez mais a palavra, nós vamos derrapar feio nesses próximos anos. Não há outra fonte de recursos, senão eu, pessoalmente, ler, estudar, me aprofundar na palavra e viver a palavra. E não precisa ser o versículo que responde a sua necessidade. Qualquer assunto da palavra, que eu e você mergulharmos, Ele vai trazer nutriente e vida para toda a nossa vida. Nesta semana, acho que foi essa semana, eu estava com o Marcos, e o Marcos trouxe algo muito especial para a vida da igreja. Nós precisamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. E ele foi expondo o que Deus mostrou para ele, a necessidade, como precisamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. E eu disse a ele, realmente isso é uma condução de Deus para a vida da igreja. Nós vamos estudar sobre os cinco ministérios de Cristo. O que tem a ver os cinco ministérios de Cristo com a sua vida, com o seu dia a dia? Como eu disse, não importa o que eu vou estudar da palavra, tudo o que o Senhor me ensina na sua palavra vai nutrir meu espírito, vai me fortalecer espiritualmente e vai afetar qualquer assunto, qualquer área da minha vida. muito mais se eu entender pelos cinco ministérios de Cristo o que é que Cristo colocou em mim quando eu nasci de novo para viver como membro do corpo de Cristo. O que é que Deus quer na minha vida e através da minha vida que norteie a minha história, que traz base para tudo o que eu tenho que viver nessa terra? É muito diferente eu ter um problema e querer recortar um pedacinho dos preceitos ou das bênçãos do ensino de Deus e colar aqui para solucionar o meu problema. Muito diferente de eu pegar a minha vida, não apenas um problema, mas todos os desafios e mergulhar no reino de Deus. ao invés de só cortar um pedacinho e tentar acertar um assunto ou outro, eu quero é mergulhar intensamente em tudo de Deus. E quando nós estudamos a palavra de uma forma específica, quando nós entendemos o que Deus quer de cada um de nós nesses cinco ministérios do corpo de Cristo, nós começamos a dar propósito, dar direcionamento, a entender até mesmo os desafios que vivemos, começamos a ver quais são as nossas necessidades, não em termos de alma ou de questões financeiras, materiais, mas as nossas necessidades em termos de crescimento espiritual que nos coloca acima dos desafios. Deus nem precisa resolver nossos desafios, terrenos diários, Deus só precisa poder nos colocar acima deles. Eu governando sobre todas as coisas, porque agora entendi quem eu sou em Cristo Jesus. nós estávamos conversando ontem, algumas pessoas estavam lá na mesa e eu não me lembro exatamente quem foi que disse, mas falando sobre a estratégia, foi o Geraldo, o Geraldo colocando sobre a estratégia de falta de identidade nesse mundo. Homem não sabe o que é, mulher não sabe o que é, criança não sabe o que quer, adulto não sabe o que quer, as pessoas não sabem o que quer. A gente vai recebendo e na verdade você pode ver todo o sistema a estrutura da tecnologia vigente. Ela diz a você, essas são as músicas que você vai gostar e te manda a música. Diz a você, esses são os vídeos que você vai gostar. Por que você assistiu tal vídeo? Assista esse aqui. Por que você ouve tal música? Ouça essa daqui. E olha, não interessa qual tipo de música os aplicativos vão colocar para um crente, para um incrédulo, para um ateu, para um religioso, vão colocar tudo, tudo, absolutamente tudo. E essa é a vida que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma sociedade que não tem mais convicções da sua identidade. Eu não sei, ai, mas assim, eu estou tentando, agora, aparecer alguma coisa, aparece alguma coisa brilhante e nós vamos atrás daquilo como sendo a solução de tudo. Nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade, mais do que em qualquer outra época, não tem noção de identidade. As questões de gênero, os desafios, os conflitos, os problemas que vemos na sociedade que dizem respeito a ser ou não ser, sou ou não sou, não, eu sou, mas não sou, não, eu sou outra coisa. É porque o homem está perdido nas trevas por falta de identidade e ninguém nessa terra, ninguém no universo, ninguém na eternidade, ninguém em qualquer lugar do que existe vai poder dizer acerca da minha identidade senão Cristo. Seja capacidade profissional, seja o que fazer nessa altura da vida, seja as fases que cada um vive, seja os dilemas pessoais conjugais, seja os dilemas familiares, não importa o que eu e você temos para enfrentar hoje ainda, ou durante essa semana, ou para esse ano, eu e você precisamos construir nossa identidade em Cristo. Eu e você fomos criados, somos um ser espiritual e o Senhor por conta de um desejo, um projeto perfeito dele, fez com que seres espirituais se tornassem seres físicos pelo relacionamento de um homem com uma mulher, gerando uma criança, gestando alguém e essa pessoa, um espírito, agora crescendo dentro de um corpo, vai crescer fisicamente, vai crescer emocionalmente, vai crescer intelectualmente, vai realizar alguma coisa nessa vida, o diabo entra e causa tantos estragos, tantas feridas, tantas dificuldades, rompe tanta briga, tanto problema, dificuldades, problemas, ausências, carências, e na verdade ele se torna um adulto cheio de e mais do que nunca completamente ausente de identidade, quem eu sou, para que eu nasci, o que Deus tem na minha vida e quando eu e você começamos a estudar sobre os cinco ministérios de Cristo, a gente começa a entender por que eu e você estamos aqui, e se todas as coisas da nossa vida se convergirem, forem convergidas, para que eu viva a essência do reino, as demais coisas nos serão acrescentadas, eu quero desafiar você a nesse ano colocar um alvo pessoal diante do senhor, eu não abro mão senhor, eu preciso conhecer profundamente a tua palavra, eu quero estudar, eu quero mergulhar, pode ser que eu não consiga fazer escola de discípulos esse semestre, mas eu vou estudar profundamente, eu vou ler mais, irmão, eu quero dizer a você com toda sinceridade, todos os dias eu luto para diminuir a quantidade de notícias, de internet, de leituras intelectuais, de livros importantes, todos os dias eu luto para diminuir e luto para aumentar a carga de leitura bíblica, eu estou falando você algo sincero, eu que sou um pastor, que me preparo para estudar, para conduzir, para discipular pessoas, para aconselhar pessoas, entro em assuntos conjugais, familiares, financeiros, assuntos de saúde, assuntos de morte, eu entro em tudo, eu sou um pastor, eu preciso, eu também estou debaixo de uma pressão, de uma carga desse século, dessa sociedade que nos leva a abandonar a palavra e a buscar os recursos terrenos, alguns deles são importantes, alguns deles são necessários, mas eles estão tomando o lugar da palavra, eu e você precisamos todos os dias, eu quero conhecer em Cristo a minha identidade, eu quero conhecer a identidade de Cristo em mim, eu quero entender o que é a vida espiritual, eu não quero apenas frequentar cultos, e não está difícil frequentar cultos, porque são shows lindos, tem música linda, tem coisas, puxa vida, é um negócio assim, fantástico, incrível, olha as palavras que são usadas hoje, fantástico, o culto hoje foi fantástico, oh que palavra incrível, são palavras usadas só para dizer daquilo que não se pode crer, ou daquilo que é cheio de estética, e que apenas mexe com a minha alma, fantástico, vem de fantasia, vida com Deus não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a cor de luz, com o gelo seco, vida com Deus tem a ver o quanto eu mergulho na palavra e o quanto Cristo está sendo formado em mim, portanto, o quanto minha identidade está sendo formada em Cristo, e eu estou dizendo a você como seu pastor, ou como um pastor que pode estar liberando uma palavra para quem está na internet agora, não importa, você ouvindo, você tem a oportunidade de receber, realmente esse é o único caminho, não é uma palavra que resolve, que me responde o problema, não, é Cristo, eu quero me encher de Cristo, e a Bíblia diz que Cristo concedeu cinco ministérios, e aí vem um entendimento teológico de elevadíssima importância, tudo que Cristo tem, Cristo é, diga comigo, se Deus é perfeito, se Ele é infinito, se Ele é eterno, não lhe falta nada, Deus não é um ser que aos poucos foi adquirindo coisas, características, como perfeito, não lhe falta nada, então tudo que Deus tem, na verdade Ele é, Deus tem amor, tem, mas Deus é amor, Deus tem alegria, tem, mas Deus é alegria, portanto quando Deus compartilha algo que Ele tem, Deus está compartilhando algo que Ele é, quando Cristo expõe através de Paulo que Ele tem cinco ministérios, são cinco ministérios de Cristo, a palavra está falando de cinco ministérios que Ele é, agora quando Cristo está em mim, o que Ele tem está em mim, e se o que Ele tem e está em mim, é Ele, se Ele se manifesta em mim, e se eu pertenço a Ele, eu também tenho os cinco ministérios, e eu também sou os cinco ministérios, e isso é a base, a única base sólida para eu e você entender a identidade que temos, eu sou um ser espiritual, eu nasci em Deus, eu fui criado por Deus, o pecado nos separou de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, agora em Jesus eu volto ao Pai, eu retorno a essa intimidade, a essa unidade com Deus, e a vida da igreja, que não pode ser só uma vida de atividades, ela é o ambiente em que eu vivo o evangelho do Senhor Jesus, em que eu vivencio a palavra do Senhor na comunhão com os irmãos, como a frase que usamos para nós aqui como igreja local, Jesus é a minha vida, a igreja o meu viver, e dessa forma eu vou me envolvendo com o corpo de Cristo, eu vou me amalgamando com o corpo de Cristo, eu vou me aliançando com meus irmãos, eu vou sendo trabalhado pelo Espírito Santo, eu vou sendo aperfeiçoado pelo Senhor, e eu vou me tornando cada dia mais semelhante a Jesus, se Jesus tem cinco ministérios, o seu corpo tem cinco ministérios, se o que Jesus tem, ele é, o corpo tem cinco ministérios, porque ele é os cinco ministérios, se eu pertenço, eu sou membro do corpo de Cristo, por isso, nascendo de novo, fui batizado na igreja, então, eu pertenço a Cristo, eu tenho o que Cristo é, eu sou o que Cristo tem, eu sou Cristo, somos corpo de Cristo, então, os cinco ministérios fazem parte da minha identidade, eu não estou te desafiando a estudar teologia, para adquirir conhecimento, e qualquer pessoa que estuda teologia, para adquirir conhecimento, seja lendo, seja discutindo na internet, seja entrando para um seminário, a única coisa que consegue acumular é possibilidades de distúrbios, de caminhos para discutir, de fragmentação da própria identidade, porque agora eu sou calvinista, não, eu sou, e a gente começa a criar nossas fragmentações de identidade, não, eu quero estudar a palavra para eu ser como para eu ser cada dia mais semelhante a Cristo, para eu viver cada dia mais o evangelho de Jesus, e isso vai afetar qualquer assunto da minha alma, do meu casamento, dos meus relacionamentos, da criação de filhos, das finanças, e se não for por esse caminho, a única coisa que eu posso ter é paliativos, recursos temporários, ou placebos, e até a religião está cheia de placebos, o mundo está cheio de placebos, dinheiro, muito dinheiro, pode ser só placebo, te encantou, te fez pensar que está tudo resolvido, e não está resolvido, mas o reino de Deus traz para nós verdade, alimento, nutriente, convicção, identidade, construção do meu caráter, a imagem e semelhança de Cristo, retorno de cada um de nós, a imagem e semelhança de Cristo, então eu vou entender quais são os cinco ministérios de Cristo, eu vou estudar quais são os cinco ministérios de Cristo, eu vou viver os cinco ministérios de Cristo, e eu vou ver o Senhor me desenvolvendo, me aperfeiçoando, me levando a agir ministerialmente em um desses cinco ministérios com evidências, em nome do Senhor Jesus. A começar do falar amém. Pode falar, eu tendo pedido, pode falar, amém. A gente não entende porque algumas pessoas não vivem o que se pode viver, é porque elas não fazem as coisas mais simples que se precisa fazer para viver o que se precisa viver. Quando eu digo amém, não é porque o pastor perguntou, repete, fala bem alto amém, não, não, esses costumes evangélicos, então fala, diga para o seu irmão, nada disso pode ter muito fruto não, irmão, agora quando eu e você cremo, meu Deus, é isso, amém, que assim seja, é o que eu quero, quando vem de dentro, é confissão, quando é confissão, vem salvação, vem intervenção de Cristo, eu quero isso, eu quero estar atento, eu quero prestar atenção, eu quero cuidar detalhadamente, eu quero ser diligente, eu quero, o Senhor, então eu quero entender sobre os cinco ministérios de Cristo, por isso nós vamos ler Efésios 4, leia na sua Bíblia, a Tatiana orientou aqui, na hora, no momento de abençoarmos as crianças, sobre que sua criança tenha uma Bíblia, que seus filhos tenham uma Bíblia, eu e você como pais somos quem vai prestar contas a Deus, por que que você não cuidou daquele filho, daquela filha, da forma que deveria, você deu inglês, você deu balé, você deu Disney, você deu roupa, você deu picolé, você, mas por que que você não deu o caráter da palavra, a cultura da palavra, e não é só dizer, pega lá sua Bíblia, eu preciso viver, eu preciso, quando a essência de quem Deus é para nós, de quem Deus quer que sejamos, é real em nós, isso vai sendo transmitido com autoridade, então cuide de ter uma Bíblia, cuide de estudar uma Bíblia, se preocupe em escolher uma boa Bíblia de estudo, em marcar, em grifar, em estudar, em perguntar, em recorrer a irmãos e livros que o Senhor disponibiliza, que nos ajudam a entender a palavra, para de ser ouvinte de pastor de internet, inclusive desse pastor aqui, aí eu amo as mensagens do pastor para de ser ouvinte de internet, para, desliga, agora, se você for alguém que busca na palavra, é possível que o Senhor também te brinde com muitos conteúdos que vêm pela internet, nenhum problema com isso, mas seja alguém que mergulha profundo com fome e com sede, querendo formar o caráter de Cristo em você mesmo pelo conhecimento das escrituras, a pastora Cristina disse isso aqui de uma forma tão poderosa, na hora do dízimo de oferta, eu quero isso para mim, Senhor, eu quero conhecer o Senhor profundamente, se eu conhecer o Senhor, eu vou te cultuar, eu vou te honrar, eu vou te seguir, eu vou estudar, eu vou me inclinar, eu vou confessar, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer meus pecados, eu vou me cobrir do sangue do cordeiro, se eu conhecer o Senhor profundamente, tudo, absolutamente tudo, vai mudando na minha vida, e essa é a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus, Efésios 4, capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, identidade, identidade, qual a sua identidade? se você é um advogado, se você vai encontrar com o seu cliente, vai no fórum, ou mesmo no seu escritório, você não pode estar o dia todo de chinelo, de short e de uma camiseta para presidente em 1989. Você nem precisa ser um advogado, porque você quer vender um produto, não importa se é doce, se é um consórcio, se é alguma coisa mais robusta, você se arruma para ir visitar o seu cliente, por conta de identidade, se eu sou um advogado, se eu vou para diante do juiz, eu não posso ir de chinelo, eu não posso viver de qualquer jeito, eu não posso ser a pessoa que publica umas coisinhas legais, piadinhas, um negócio aqui, e aí eu chego aqui domingo, eu sou quem tem uma unção de Deus, não, não, tem algo incoerente aí, eu preciso viver de acordo com a vocação, com o chamado que Deus tem para mim, eu não posso durante a semana reclamar, xingar, soltar os palavrões, ter as nervuras, coisas da e domingo, eu preciso viver com ele, não é fácil senhor, eu quase explodi, mas eu levo para a cruz minha natureza carnal, eu confesso, eu peço ajuda, eu vou aprender, eu vou ser cuidado, mas eu vou viver coerentemente com a vida de um filho de Deus, mais do que isso, eu tenho um chamado, os cinco ministérios de Cristo em mim, se eu nasci de novo, me levam a um chamado, o chamado de Cristo, eu preciso saber qual o meu chamado, e eu preciso saber como eu devo viver coerentemente com o meu chamado, então não cabe em mim murmuração, reclamação, incredulidade, sei não, uma hora eu vou ter que sumir, esse país não tem chance, não, eu preciso ser alguém que proclama sempre o que a Bíblia diz, eu preciso ser alguém que sempre profetiza o que o Senhor declarou que vai realizar, eu preciso viver coerentemente com o chamado, com a minha identidade, por isso Paulo começa a dizer, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, você irmão que está aqui, você que está assistindo pela internet agora, você tem um chamado de Deus eterno, um chamado espiritual que vai afetar sua vida física, mas que diz respeito à eternidade, eu e você temos um chamado no corpo de Cristo, e se vivermos não coerentemente com isso, nós vamos lutar a vida inteira para ver se Deus dá um dinheirinho, para ver se Deus resolve um probleminha, para ver se Deus abre uma portinha, para ver se acontece, para ver se resolve um problema de briga, para ver se a família, mas se eu e você andarmos num lugar coerente com o chamado que temos, nossa fome pela palavra vai aumentar, nosso relacionamento com o Senhor vai aumentar, as manifestações do Espírito Santo em nós e através de nós vão aumentar, porque eu estou vivendo e buscando o que Deus tem para mim, eu quero viver de modo coerente com o meu chamado, e você e eu temos chamado, versículo 2 diz, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da sua vocação, quando seu pai e sua mãe, um homem e uma mulher se uniram em uma aliança, vamos viver juntos, vamos ter uma relação sexual que estabelece uma aliança de sangue, vamos desenvolver, dar seguimento ao projeto de Deus para as nossas vidas, quando isso acontece, uma criança foi gerada e essa criança vem ao mundo com um propósito, a Miriam está toda feliz porque nessa semana nasceu o netinho dela, o Davi, que coisa linda, nós estamos chamando o Jonathan e a Carol e estão chamando a Maria, não, Lisa, a Lisa, Maria do João Dutra, João, Jonathan e Carol e Lisa, nós estamos chamando assim, acho o assento para os três e põe o lugar da cadeirinha aí, já deu, podem vir, podem vir, porque quando a Lisa nasceu, ela já nasceu com um propósito, eu e você nascemos com um propósito, o Senhor nos criou, nos permitiu vir a esse mundo com um propósito, o propósito eterno de Deus, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para viver, não essa terra, para viver a eternidade, reinando com Cristo, de tal forma que enquanto passamos por aqui, nosso caráter, nosso ser, nossa vida seja formada na medida e na semelhança de Cristo Jesus e por isso, eu e você vivemos dessa forma, eu e você somos um só corpo, um só espírito, uma só fé, um só batismo e Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos porque age por meio de todos e está em todos, é o que o apóstolo Paulo começa a nos dizer, não de um assunto religioso, não de um assunto eclesiástico, mas da minha vida e da sua vida, eu tenho um propósito, eu nasci por um propósito, pode ser que na minha vida eu tenha passado muitas tempestades, muitas coisas, pode ser que inclusive hoje eu esteja num lugar tão desconfortável, eu esteja todo equivocado, pode ser que eu esteja todo truncado, mas eu decido viver esse ano recebendo o propósito de Deus para a minha vida, entendendo quem é Cristo, entendendo o chamado de Cristo, entendendo o ministério de Cristo, entendendo o que Deus tem para a minha vida e construindo minha identidade em Cristo, o versículo 7 diz, a graça foi concedida a cada um, diga a cada um, diga a mim, ponto final, esse é o texto sagrado, mais do que qualquer constituição da terra, de qualquer nação, mais do que qualquer lei, lei feita por homens ou lei da natureza, mais do que a lei da gravidade que pode alterar-se, essa palavra é uma lei que não se altera, e a palavra diz, foi dado a cada um uma porção de graça, foi Deus que criou você, macumbeiro, foi Deus que criou você, ateu, foi Deus que criou você, não importa qual religião, foi Deus que criou você, não importa quem você é, como você é, foi Deus que criou você, não importa eu e você aqui hoje, Deus criou a mim e a você com um propósito, e embora o pecado tenha nos separado de Cristo, nos separado do Pai, Jesus Cristo nos traz de volta ao Pai para o cumprimento do propósito dele, por isso ele vem habitar em nós, e se ele é cinco ministérios, se ele tem cinco ministérios, eu vou viver os cinco ministérios que ele tem, o chamado de Cristo, isso vai afetar minha vida profissional, isso vai talvez redirecionar o que eu faço hoje, isso vai me fazer prosperar em tudo que eu ponho as mãos, isso vai fazer com que eu vença a depressão, com que eu vença a tristeza, com que eu me relacione bem com as pessoas, com que eu seja sábio em qualquer situação, com que eu tenha o que falar de sabedoria em qualquer situação, porque Cristo vai sendo formado em mim, e o seu ministério, o seu propósito vai sendo construído em mim, Senhor eu quero isso aqui, eu quero entender isso, o Senhor tem uma proporção de dom em mim, a graça foi concedida a cada um de nós, ponto final, segundo a proporção do dom de quem? De quem é o dom? Se é um dom de Cristo, é algo que ele tem ou algo que ele é? Algo que ele é, então Cristo é a dádiva, Cristo morar em mim é a dádiva, tudo que eu e você precisamos é que Cristo mora em nós, que o Espírito Santo todos os dias nos conduza, nos quebrante, que nós possamos nos render a ele, porque essa é a maior dádiva que eu e você podemos ter Cristo em nós, a esperança da glória, por isso diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens, Deus te deu dons, não são dons espirituais para o irmão ser a profetisa, o profeta, o pastor, alguma coisa separada, gente, quem tem um ministério, uma coisa dedicada, absolutamente nada disso, existem invenções da religião que só nos atrapalharam, se eu uso os dons que eu tenho, sejam os dons naturais, sejam os dons espirituais, para ministrar você aqui, para conduzir, ou para compor uma música, ou para qualquer um dos atos ministeriais que eu exerço, isso é porque Deus me trouxe dessa forma, Deus me deu essa parte, essa porção, mas qual é a sua porção? porque de igual forma, eu e você somos os mesmos pecadores, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos carecem do Senhor, de igual forma, agora se eu estou exercendo o meu dom, não é por minha força, não é porque eu sou melhor do que você, eu pergunto, qual é o seu dom? Qual é a porção de graça que Deus deu a você? Onde você colocou ela? O que você faz disso? Na gaveta, ou só em busca de dinheiro, ou de hobby, de prazer? Qual é a medida que Deus deu a você? Porque o decreto eterno diz que Deus deu. Quais dons? Essa série de ministrações vão te ajudar a entender qual é a identidade de Cristo, qual é a identidade de Cristo em você? Qual a ação de Cristo na sua vida te formando como Ele, semelhante a Cristo? E qual é a sua missão, o seu propósito, os dons que o Senhor te deu para frutificar como nessa terra? Não importa se é como dono do restaurante, não importa se é como engenheiro, como dentista, ou como porteiro, não importa o que você faz, Deus vai te fazer prosperar no dom de Cristo na sua vida para que em tudo, em tudo, em tudo, Ele seja preeminente, Ele seja o primeiro e você prospere, você faça a diferença nesse mundo que todo mundo tem todos os recursos disponíveis, todo mundo dissimula, todo mundo parece que sabe, parece que tem, parece que consegue, pega lá em quais são os profissionais que você precisa nessa semana, você vai ter fartura de profissionais e a maioria deles meia boca, gente que cuida mal, até o médico vai ser um sujeito mal cuidado ou que faz mais ou menos o que faz, poucas pessoas são profissionais com um encantamento assim santo, com um engajamento, com uma responsabilidade, com um cuidado que vão se importar, que vão gerar frutos, nós temos aqui psicólogas, nós temos alguns psicólogos aqui que Deus nos leve a ter muito mais psicólogos, mas o mundo está cheio de psicólogos que a vida está toda atrapalhada, toda arrebentada, as emoções estão todas arrebentadas, ele põe um jaleco, ele põe uma roupa ali, ou um médico, ou um psicólogo, ou até mesmo um arquiteto, ele põe aquela roupa, aquele vestimento, aquele crachá e ele tenta fazer alguma coisa, mas lá no fundo, atrás, a vida pessoal dele está toda arrebentada, não vai chegar a lugar nenhum e não vai levar ninguém a lugar nenhum, mas se eu e você formos cheios do Espírito Santo, nós seremos transformados, dia a dia, o Senhor vai trabalhando comigo, trabalhando com você e o que sai de nós é essência pura, é verdade, é ministério, é Cristo, você não pode ser quem vai viver mais um ano na mesmice, eu quero saber profundamente de tudo que Cristo tem, de tudo que Cristo é, de quem é Ele em mim e de quem sou eu nele e eu quero viver isso em nome do Senhor Jesus, fecha os teus olhos, se você tem algo a responder ao Senhor, porque quando o Senhor deu essa palavra, uma direção clara, nós já compartilhamos tantas vezes sobre os ministérios de Cristo nesta igreja, você já estudou tantas coisas importantes sobre isso, mas o Senhor deu uma palavra, através do Marcos, o Senhor falou assim, nós precisamos estudar sobre isso e aplicar isso na nossa vida e nós vamos ver o que Deus tem no ministério apostólico para cada um de nós, nós vamos ver o que Deus tem no ministério profético para cada um de nós, nós vamos ver o que Deus tem no ministério pastoral para cada um de nós, nós vamos ver o que Deus tem no ministério evangelístico para cada um de nós, nós vamos ver o que Deus tem no ministério de ensino para cada um de nós, cinco ministérios que Deus tem, mas na verdade que Deus é e que se Deus está em você se Cristo está em você, você e eu vamos viver isso fecha os teus olhos, ora o Senhor Senhor, eu quero viver isso na minha vida, eu quero ser completamente dominado governado, conduzido pelo teu Espírito Santo eu quero vencer minhas limitações meus defeitos, meus pecados eu quero andar na tua presença, eu quero viver rendido aos pés da cruz eu quero mais de Cristo que culto, abençoado glória a Deus eu gostaria só de mais uns minutinhos da atenção de vocês pra eu passar uns avisos importantes, pastor acabou de falar, próximo sábado encontro de homens aqui às 19 horas mulheres, às vezes a gente só precisa dar um empurrãozinho, então é nossa responsabilidade também de incentivar os nossos maridos a estarem aqui, amém? Homens estejam presentes, não faltem teremos no dia 1º e dia 8 de fevereiro que já foi falado aqui também o retorno das nossas células teremos dia 1º e dia 8 de fevereiro o retorno das nossas células amém, glória a Deus terá as 20 horas aqui no projeto também nesses dois dias às terças-feiras toda terça às 20 horas nós temos o culto de oração e adoração toda terça-feira aqui não deixe de faltar venha se você pode esteja presente e nós vamos iniciar no dia 5 de fevereiro na semana do dia 5 ao dia 11 a semana de jejum e oração será é 6 horas? 6 horas da manhã de segunda a sexta-feira e no sábado e domingo às 8 eu sei que muitos trabalham de manhã mas se você pode faça um esforço para estar aqui é um tempo abençoado e se você não pode durante a semana venha no final de semana no sábado e no domingo tá bom? no próximo domingo dia 28 nós teremos as inscrições da escola de discípulos gente, atenção nós só vamos ter as inscrições em um domingo que vai ser o próximo então venham preparados para fazer as inscrições vai ser no final do culto lá atrás vai estar o pessoal para fazer as matrículas nos dias 7, 8 e 9 teremos o acampamento Firmes 2024 já foi falado se você não fez sua inscrição Tiago e Dandara estão lá no fundo agora nós queremos que todos participem ah Lorena a gente não tem condição de pagar não tem problema fala o seu nome dá seu nome faz a inscrição a gente vai fazer o que for preciso para a gente arrecadar o importante é que todos estejam presentes todos os jovens você pode me procurar procurar o Ismael o Tiago o Dandara qualquer um dos líderes que nós vamos trazer as orientações a gente está preparando esse tempo com muito carinho e nós cremos que vai ser um final de semana abençoado extraordinário que vai mudar a vida dos nossos jovens em nome de Jesus amém e nessa sexta-feira último aviso nessa sexta-feira nós jovens vamos nos encontrar na casa da minha sogra mãe do Ismael para a gente ter um tempo de comunhão mas a gente vai fazer um cachorro quente então a gente gostaria que vocês dessem o nome vai ter um valor de 10 reais só para a gente poder custear o cachorro quente as bebidas enfim vai ser às 19h30 qualquer coisa vocês podem procurar a gente tá bom? esse encontro que ela acabou de falar é sexta-feira maravilha que benção glória a Deus duas coisinhas apenas a Valdirene pede para avisar que domingo que vem começa a classe de batismo se você pretende batizar Val dá um sinalzinho pode procurar a Valdirene ela vai te instruir é um tempo de muito crescimento que horas que funciona a classe? 9 horas da manhã no próximo domingo então começa você pode vir e estar com trabalhando ali sendo educado ensinado e crescendo nesse propósito e a respeito da semana de oração as células estarão escaladas então você pode procurar na sua cela que dia que eu venho qualquer dia que está me escalando você pode vir todos os dias mas tem um dia que você tem que vir é o dia que a sua cela está vindo então você precisa de vir estar para participar junto amém? que benção podemos ficar em pé? eu tenho que dizer que essa é uma igreja muito linda a gente que vem aqui na frente a gente chega e olha e fala que povo bonito que benção glória a Deus podemos orar? que a graça do Senhor Jesus que o amor de Deus o Pai e que as consolações do doce Espírito Santo sejam sobre você sobre a sua casa para um tempo em que você vai ter completo conhecimento de quem é Cristo e de quem é Cristo em você para uma semana para um novo tempo que ele vai nos levar a uma unidade de fé ao pleno conhecimento dele e nos fazendo parecidos com ele semelhantes a ele não pouco parecidos não pouco semelhantes mas totalmente semelhantes a ele assim nós oramos em nome de Jesus amém e damos boa vinda minha neta Liza que acabou de chegar o pastor pediu ela já veio rapidamente Deus te abençoe vai em paz